De volta com o nosso Você Bonito, eu tô combinando com a nossa mesa hoje e só docinho de festa, sabe os clássicos? Pois é, só que numa versão adaptada, diferente, com ingredientes mais saudáveis, sem açúcar, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Com a chefe, mais uma vez, com a gente, Carolina Martins, bem-vinda. Obrigada de novo. Carol, minha xará, olha, eu achei muito interessante essa ideia. E vocês vão se surpreender com algumas receitas. A primeira, por exemplo, que é um beijinho de abacaxi. É, só vai dois ingredientes. Dois ingredientes, que eu já vou contar. Aí tem também uma possibilidade de um brigadeiro de inhame. Isso. Super saudável. Sim, também. E vamos fechar com chave de ouro, que eu acho que vai dar tempo, que é o de chuchu. É o que de chuchu, gente? É brigadeiro também. É um brigadeiro também, só que a gente vai usar o chuchu. Sim. Então não vai ter quase caloria, porque não tem açúcar. Não, e é só leite, açúcar, água, açúcar não, chiton, né, o adoçante. Olha só. E é bem facinho também. Muito bom. Vamos começar com o de abacaxi, que eu sei que leva um tempinho a mais, né, pra ele ficar pronto. Então vamos lá. São só dois ingredientes, gente. Abacaxi e 100 gramas de coco ralado pra enrolar. Uau! Facinho. Ó, a gente vai pegar pra dar uma ajudada no liquidificador, né? Tá. Uma cortadinha neles. Tá bonito esse abacaxi, hein, Carol? Olha. E tá docinho também. É importante pegar bem madurinho, porque como não vai açúcar nem nada, então quanto mais maduro tiver, é melhor. Você usa ele inteirinho? Usa ele inteiro, porque ele reduz muito, tá? Tá. Ele vai ficar como se fosse um suco, porque ele vai bater no liquidificador, sem água é importante, tá? Tá. E aí ele vai reduzindo, então vai deixando a panela ali, ele fica mais ou menos uns 20 minutos, a meia hora, tá? Tá, pra reduzir. Pra reduzir. Eu já vou, inclusive, ajustando o nosso fogão aqui, pra gente já deixar algumas bocas aquecendo pra facilitar pra você. Um abacaxi, com essa quantidade de coco, vai render mais ou menos quantos beijinhos, pra gente ter uma ideia? Olha, dá mais ou menos, se fizer, tipo, pegando uma colher, né? Dá uns 20 a 30 bolinhas pequenininhas. Uau! Dá bastante. É, mas dá pra também comer de colher, né? Ai, que delícia! É. Ai, quero só ver. Hum, vamos lá. Achei muito legal essa ideia do abacaxi. Só do sol. Achei muito legal essa ideia do abacaxi. Ele dá um pouquinho de travada, porque não vai água. Tá. Então, é paciência, vai mexendo aos pouquinhos, mas fica bem... Mostrar a textura aqui pro Toninho. Olha que tudo! Fica bem bonito. Sensacional. Qual que você quer usar? Essa aqui. Tá bom. É importante, uma dica, que seja uma panela mais alta. Tá. Porque quando ele vai levantar fervura, quando tirar a fervura dele, que vai abaixar, ele vai começar a espirrar. Entendi. Mas é normal. Aí você só tampa, dá uma mexidinha. Certo. E... Posso aumentar bem pra ele aquecer bastante, né? E aqui vai... Ele vai reduzir. Então, sempre dá uma mexidinha, tampa, porque vai espirrar. Mas que textura interessante, ó. E fica muito... Bem gostoso. Você vai... Muito bom. Então, vamos deixar ele aqui. Vamos pro próximo e já já a gente volta pra dar uma olhada. Olha, já começou aqui até a... É. A borbulhar. Tá tudo certo. É só ir mexendo. Certo, Carol? Sim. Vamos então pro próximo. Esse é o inhame. É o inhame. É o brigadeiro, só que tem inhame aí nessa receita. Vocês vão entender por quê. Vamos usar dois inhames cozidos. Aqui, Carol, eu trouxe... Como que eu cozinho? Eu coloco ele com casca mesmo, tá? E aí, depois, ó, é muito facinho. Eu vou só passar todos eles e aí a gente já vai mostrar aqui na sua mão, tá? Então, vamos lá. Dois inhames cozidos. 100 ml de água filtrada. 4 colheres de sopa de adoçante, da sua preferência, né? 10 gotinhas de essência de baunilha. 4 colheres de sopa de cacau em pó. 70%, então a versão sem açúcar. E 50 gramas de chocolate também, 70%. Na versão sem açúcar. Ó, aí eu cortei também pra dar aquela faceta ali. Então, como você fez? Vou pedir pra você explicar de novo. Eu coloquei com a casca mesmo, numa panela de pressão. Tá. Então, assim, começou a sair, né, o vaporzinho ali. Você deixa uns 5 minutinhos, 10 minutinhos. Já vai tá molinho. E, ó, ele sai com a mão. É bem facinho. Ah, entendi. Mas dá pra pegar uma faquinha, né, também. Ah, é. Pra tirar, mas é bem fácil. É, e a Fuzi tá comentando que descascar é ruim, né? É. E gruda. É porque também ele tem aqueles cabelinhos, né? Sim, vai soltando um pouquinho, né? Exatamente. Então, assim, é melhor cozinhar mesmo com a casca. Na pressão, com a casca. É. E vai tudo pro liquidificador. Que bonitinho. O inhame é uma, na verdade, um ingrediente que não tem sabor, né? Ele dá textura, né? É, ele é neutro. Na verdade, os veganos, né, eles usam bastante pra poder dar aquela textura. Então, pra massa. Então, dá pra fazer salgada, dá pra fazer doce, dá pra usar a criatividade. É. Todas as receitas são veganas, certo? Sim. É, só a do chuchu que vai leite. Que vai leite. Tá. Deixa eu tirar essas casquinhas aqui pra não te atrapalhar. Eu vou colocar água agora. A essência. Dá só dez gotinhas. Se não, sei lá, quer deixar um pouquinho mais adocicado, dá pra colocar mais. Tá. A essência é mais pra ele não ficar com nenhum cheirinho de... Do inhame. A gente tem o cabelo aqui em mim perdido. Pronto. Achei. É, porque o inhame, ele vai ter, claro, né? Um gostinho de um residuzinho, né? Sim. Então, ai, olha aqui como é que tá, que você falou que ia começar. É, ó. Ele tá... Se você puder achar só um pouquinho no forno, pra mim... Pode, né? Melhor. Eu ia te perguntar isso. Pra não espirrar agora. Ah lá. Já, já a gente mexe, ó. Tá tudo certo. Colocou o chocolate. Colocou o inhame. E agora o... A essência. A essência e o adoçante. E agora o adoçante. Gente, você tá brincando que isso vai virar um brigadeiro. Vira. E esse daqui é de colher. Tá. Então, é... Pra fazer ele enroladinho, tem... Quanto mais tempo, na verdade, você deixar na geladeira, é melhor. Tá. Pra poder enrolar. Então, até no freezer. Ah, quero ser mais apto. Então, põe no freezer que dá mais... É. Mas eu acho que no copinho é gostoso também. É, eu gosto. Sobe o sol. E de água é bem pouquinho, né? 150 ml. E esse também vai render bastante? Ele rende também, é... Mais ou menos um prato, mas... De... De copinhos. É, de copinhos, você diz? É. Ah, ele dá uns 15 também. Uns 15 copinhos. É. Acho que aqui vai até um pouquinho mais de água, viu? Quando fica muito seco, tem que dar um ponto. Tá. Então, pode pôr mais um pouquinho de água. Pra facilitar. Que interessante, hein, gente? Isso aqui vai virar um brigadeiro. Um beijinho, ó lá. Quer que eu mexa pra você, Carol? Por favor, se puder... Deixa eu mexer aqui, então, ó. Posso ligar? Pode. Sobe o sol. O que eu mexe para você? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Boa! E eu acho que vai precisar mais um pouquinho de água, cara. Não tem problema. É até interessante você comentar aqui, que daí em casa a pessoa também tem essa ideia, né? É que depende do inhame, se tiver já molinho e quente, ele vai mais rápido. Como ele tá mais frio... Tá bom. Prontinho o nosso brigadeiro. Ó, ele fica nessa consistência. O inhame. Nada de leite condensada aqui. Nada. Que é inhame. Vamos lá. Já deixei ela aquecidinha. A gente aumenta. O que daria certo no lugar do inhame, Carol? Então, quem quiser trocar. Ah, o chuchu. Então tá. Então o chuchu ou o inhame vão ser bases aí. E o próximo a gente vai mostrar com o chuchu também. Ele dá... É a melhor. Tem gente que usa o cará. Que é também uma... É, que é o inhame, né? Dependendo da região, tem gente que chama de cará, tem gente que chama de inhame. É porque são bases neutras, né? Que não tem sabor, né? Ah lá. Aí, aqui, a gente vai acrescentar também quatro quadradinhos de chocolate 70%. Ah, legal. Porque o inhame, ele é um pouquinho mais... dá pra sentir um pouquinho mais o resíduo. Então, jogando o chocolate... As pedrinhas, tá? Deixa eu já aumentar pra você. Esse aqui é de baixo. E eu fico de olho. Olha que legal! E fica com uma cor bonita, né? Ele vai dando aquele brilho do chocolate. Nossa, muito bom ideia. Então, é que eu até fiquei na cabeça. Sempre, se conseguir colocar o inhame, ele já mais quentinho é melhor. Bate melhor. É, bate melhor. Tá bom. E aí, acrescenta água e vai vendo o ponto certinho. O nosso abacaxi tá ali. E ele tem que chegar, já tô sabendo, nessa textura aqui, né Carol? É, pra poder dar a moldada. Olha que legal! Vai ficar reduzindo uns 20 minutos. É, ele reduz bastante, é normal. E você vai ver que ele vai começar, tipo, tá líquido, ele vai ficar mais cremoso, né? Ó, tá vendo que aqui... Eu vou cuidando pra você. Ele vai mostrando o fundo da panela igual o brigadeiro mesmo. Exatamente. Tá, e pra gente saber o ponto... Quando já der aquela... Tem gente que quer comer de colher, já tá pronto. Já tá no ponto, né? Exatamente. Ah, eu quero enrolar, Carol. Então, deixa mais uns dois minutinhos, ele também já vai tá pronto. Ó. Ah lá, o fundo da panela é ponto de brigadeiro mesmo. Tem eu, não? E ele tá pronto. É só isso. Sensacional. Já vou baixar, então, aqui o nosso. Vamos finalizar o de abacaxi. Vamos. Aí a gente finaliza... Não, aí a gente vai pro de chuchu e depois finaliza o de chocolate. Hum, já vou pegar uma colher aqui. E o cheirinho, nossa, é muito bom, né? Achei super legal essa receita. Ó, como que fica? Tá vendo que quando eu faço assim, ó, já dá pra ver o fundo? Também é isso. Então, ele já tá reduzindo? É isso, tem que deixar, ele vai reduzindo. Só que, ó, ele dá uma espirradinha mais normal. Nossa, que legal, Carol. E aí sempre mexendo e reduzindo. Puxa vida. Olha, saudável mesmo. Abacaxi e coco? Fantástico. Prontinho. Vamos lá, vamos finalizar, então, a nossa do abacaxi? Vamos. Pronto. O que você precisa que eu te ajude? Eu peguei um pouquinho aqui de óleo de coco, mas aqui você pode pôr óleo normal ou manteiga, se você não for pegando, né? Só pra o quê? Pra dar aquela... Deslizar melhor, né? Na mão. Na mão. Aí aqui, basicamente, você vai pegar uma colherzinha... Do abacaxi. Do abacaxi. E aí você joga assim, ele não vai ficar perfeito. Onde que você vai deixar ele perfeito? Ali jogando no coco mesmo. Tá bom. Mas, ó... Sim, ele fica... Ele fica redondinho. Aí você joga... Ele dá um ponto. Deixa eu pegar um outro pratinho que tá na mesa pra você colocar. Tem aqui esse, ó, boa. Pronto. Pronto. Deixa eu dar aqui pros meninos. Obrigada. Olha lá que buni! Gente! Isso é muito legal! E fácil, né? É muito fácil. Aí o legal assim, se você conseguir deixar no freezer, ele fica tipo uns cinco minutinhos. Ele já dá uma endurecida maior e dá pra comer. Ah, eu quero mais cremosinho, então já dá pra comer. Não, adorei. É, esse seu tá geladinho, então depois que sair daqui do ponto, deixa esfriar. Isso. Pode até enrolar com ele já geladinho. Sim, geladinho. Que vai enrolar melhor. Não, gente, muito legal aquilo que você falou. E dá pra colocar no copinho. E no copinho, como você faz com o coco e com o abacaxi? Aí dá pra você colocar a massa no copinho. Acho que até trouxe o copinho ali atrás. E aí só joga por cima pra o coco. Aí tem o copinho, né? Tem. Vamos fazer um. Gente, isso aqui é muito legal! E fácil. E é legal que assim, dá pra até criança comer, né? Tipo assim. Sim, pra dar uma enganadinha. Exatamente. Eu quero que os meus meninos experimentem! Eu vou experimentar também. Vamos lá. Quem gosta mais... Então, é que esse aqui é o meu. Esse é o meu, né? Eu já sei que esse é o meu. Eu já falei, ó... Tem um prato aqui, ó! Aqui, ó! O meu prateinho aqui, ó! Toninho, ó! Experimenta, querido! Você... Esse Toninho todo saudável... Vai lá! Agora é a prova do... Ele é mais molinho, mas vamos lá! Bom? Abacaxi e coco! Abacaxi e coco! Gostou? Mata a vontade do doce! Então tá valendo! Cadê o Zé? Não tá, porque o Zé tá sempre de dieta também. Eu ia falar pro Zé, você quer, Rô? Tá bom! Pera aí, deixa eu dar pros meus meninos, já vou pegar o copinho pra você. Tim, você gosta? Então experimenta. Eu vou fazer o teste, porque vocês são a base do teste, os meus meninos. Você quer, Ju? A Ju é base de teste também, ó lá! Bom? Saulito! Bora? Abacaxi e coco! Ele fez assim... Então vou fazer... E vou voltar pra fazer o de chuchu, Fufu, vou... Pera lá! Vem, vem, Ju! De chuchu? Tá, não! Esse é só abacaxi e coco! Abacaxi e coco! Quer tentar? Abacaxi e coco! Vem cá, deixa ela entrar! Vem cá, linda! Ela que... Vocês conhecem a Ju, que cuida das nossas redes sociais? Coisa linda! Que coisa mais linda essa menina aqui, olha! Vai lá! Ai, meu Deus! Ela que cuida do nosso Insta, que faz aqueles vídeos divertidíssimos, super criativa! Vai lá! Ele é um pouquinho molinho! É abacaxi... Isso! Corta o pedacinho, isso! Se passar no teste da Ju, Carol, você tá feita! Bom! Foi bom! Amor! Mata a vontade do doce, dá uma... Cuidado um pouquinho da ansiedade! É gostoso, eu não gosto de fruta, gente! Aí, tá vendo? Eu sabia, por isso que pegou, gostou? Gostei! Carol! Tá aprovado! Tá aprovado! Só no teste da Ju, gente, vocês podem fazer, que todo mundo vai gostar disso aqui! Que ela tem o do paladar infantil! É, mas é verdade! Então passou! Passou! Pronto, já te dei uma dica pra... Pronto, já arrumou alguma coisa pro... Agora, deixa eu dar o copinho pro Rogerinho, que ele tá olhando ali também, tá numa coisa... E os de chocolate, depois eu dou o gato, vai experimentar, eu tô me experimentando! Carol, passou no teste! Ai, que bom! Vamos, então, pra última receita e depois a gente termina junto do chocolate ou você já quer terminar o chocolate? É, aqui é só pra... Eu vou colocar no potinho! É só isso? É! Tá bom! Então a gente coloca aqui no potinho... Então deixa eu comer o beijinho que eles comeram, pra ver se passa no meu teste também! Vamos lá! Nossa, gente, que coisa boa! Menina! É só abacaxi! Parece que tem açúcar! Não tem! Não é? Nada, nada! Quer, Flavinha? Vou dar pra... Gente, é muito bom! Você gostou, Tim? Amei! Doutora Eliane Opa, eu vou mandar ali, linda e maravilhosa, depois eu vou experimentar também! Aqui, ó, eu coloquei num potinho, deu uma sujeitinha, mas enfim... Ficou maravilhoso! E aí joga com o chocolate 70% também... Pra dar uma enfeitada! Pra dar uma enfeitadinha, exatamente! Maravilhoso! Carol, que arraso, hein? Muito bom, né? Muito! Parabéns, gostei! Podemos tirar esse coco daqui e esse aqui, pra gente fechar a próxima? Eu já vou distribuir o de chocolate pros meus meninos que não pegaram de abacaxi. Vou passar os ingredientes então. O último, gente, é um brigadeiro de chuchu! Ó! Muito gostoso! Dois chuchus cozidos, quatro colheres de sopa de leite em pó, desnatado, dez gotinhas de essência de baunilha, Quatro colheres de sopa de adoçante forno e fogão, 150 ml de água filtrada, quatro colheres de sopa de cacau em pó, 70%, aquela versão sem açúcar. Então, você cozinhou o chuchu? Cozinhei o chuchu, sem casca, aí é normal, sem a casca, cozinha, eu não pus na panela de pressão, cozinhei normal. Tá. E aí depois corta ele pra poder também dar uma ajudada no liquidificador. Tá. Aqui eu coloquei a água, agora vem o leite em pó, são quatro colheres. Que legal essa re... Tô doida pra experimentar o de chocolate. Olha, os dois estão muito gostosos. Gente, ótimo. Mais gostosos, mas eu prefiro mais o de chuchu, por incrível que pareça. Do que o de inhame. É. Tá bom. Aqui eu vou colocar também uma essenciazinha. Não dá vontade de já pegar essa colher aqui, ó. Olha isso. Ele dá ponto de brigadeiro, gente. Tá. Ó, Fih. Tô te ouvindo, Fu. A Fuzi, a Fuzi tá querendo saber se vai sobrar pra ela. É, ficou muito bom de abacaxi. Surpreendente. Aí dá pra fazer de dois jeitos. Tá. É, dá pra colocar já o chocolate aqui, direto. Já bate e joga, que eu acho que é até mais rápido. Ou você pode bater, sim, o chocolate e colocar o chocolate na frigideira. Quer colocar tudo junto? É, acho que é mais fácil. Tá bom. E já bate tudo. Então, gente, façam as suas apostas e escolhas. Um vai em inhame, adoçante, a baunilha e o cacau. O outro vai chuchu, a baunilha também, o leite em pó desnatado e o adoçante. Vamos ver. Vamos ver qual é o melhor. E aí, aqui é a mesma coisa. Vai batendo conforme a água, tá? Sobe o sol. Chuchu é muito mais rápido, né? Porque tem mais água. É, exatamente. Aí, ó, ele fica mais líquido mesmo. Também essa é a consistência dele. Vamos fazer isso aqui. E aí, aqui. Ah lá. Talvez ele demore um pouquinho mais, porque ele tem mais... Ui, desculpa. Não, imagina. Só porque eu tava com medo de espirrar. Mas, ó, até a cor fica diferente, né? Porque ele tem o leite em pó. Mas aí, na hora, a gente tira o pedacinho e tá tudo certo. Agora, fato é, aqui pode prevalecer na escolha. Ou com chuchu, é mais low carb. Ele tem menos carbo, porque o chuchu tem menos carbo que o inhame, né? Então, são versões diferentes aí pra todo mundo. Aqui, se caso cair, por exemplo, cair uns pedacinhos de chuchu, porque aí não bateu tudo. Conforme vai esquentando, ele vai derretendo também. Então, vai amassando com a colher. Tá. E também dá certo. Tá bom. Tá? Deixa eu ler, por favor. Faça seu teste. Onde tem as coisinhas? Tem? Ah, tinha a colherzinha que ela tinha colocado aqui. Eu acho que deve estar na mesa, né? Ó, então, lê. Deixa eu dar uma aqui pra... Ah, lê. Ô, Zé! Um pra você, querido! Que eu tava te... Ó, tava te procurando. Olha lá, o Zé tá sempre da dieta. Zé, tudo cadossante. Esse aí não tá quentinho? Tá? Tem um gelado ali também. Pode... Ah, lá, lá. Tá sempre na dieta, Zé. Assim que é bom. Depois vocês me contam, hein? Então, vamos pro meu teste agora. Ai, meu Deus. O que que é o quê, ó? Ó, o de colher... Ó, o meu aqui. Eu fiz duas opções, tá? Então, se tiver mais tempo, dá pra enrolar. Se não tiver, ai, quero comer rápido, o de colher também dá. Aí, o de colher é de inhame e o de chuchu é o enroladinho. É o enroladinho. Então, eu vou roubar uma colherzinha aqui, porque agora eu vou experimentar. Ai, vou fazer meu teste. Pascoal, não esqueci de você, não. Vou guardar um pra você. Ó, aqui, ele vai... Tá vendo? A mesma coisa. Ele vai dando o ponto de brigadeiro. Que é isso, gente? Parece que é igualzinho. É, ele vai dando o ponto de brigadeiro. É muito interessante, porque eu fico, assim, admirada com como que os alimentos se transformam. Sim, a textura. Exatamente. Igual o abacaxi, porque bateu como se fosse um suco. E aí, aqui, ele tá reduzindo, reduzindo e dá pra fazer um brigadeiro. Ah, o super saudável, o açúcar da fruta. Não tem nada mais saudável que o açúcar da fruta falando de açúcar, né? Olha essa textura, Toninho. Presta atenção nisso, gente. E já, já a gente vai lá pra mesa, pra eu te agradecer. Aqui, ó, ele já tá levantando. Gostou? Sabe o que que parece? Ai, não pode falar, né, o nome daquela marca. É... Um iogurte, né? Que é de... Sabe aquela marca da minha época? Potinho. Você abre. E tipo isso, tem esse e o outro. Tinham dois nomes que eles eram... Igual. E não vai... Começa com a letra D. Pronto. Isso. Esse aí. Igualzinho. E esse daqui, aqui, ó. Ficada. É muito bom, né? Aqui, ó, ele também já tá começando a levantar fervura. Então, já tá bom pra poder comer de colher, tá? Então, aí... Coloca no copinho ou... Exatamente. Coloca no copinho ou enrola, tá? Carol, você arrasou. Cadê o seu? A gente tem que ir já pra mesa, que o nosso tempo foi. Coloca... Pega um pra você comer junto comigo. E eu vou fechar, faltou só o do chuchu. Vou pegar na mesa. Pra eu experimentar. Gente, achei as receitas muito legais. É... Ai, tá tão lindo o prato. Olha que lindo que a Flavinha montou. Olha, com o guardanapo assim. Todo detalhe, né? Nossa, que mimo, minhas meninas. Vamos pro do chuchu! Aí eu vou pegar o chuchu, porque é o que eu mais gosto. Pega. Eu sou suspeita. É o enroladinho, né? É, é o enroladinho. Vamos lá. Eu vou comer com a colherzinha, porque eu acho que o meu já ficou um pouquinho molinho, que saiu da geladeira faz tempo, tá? É, por ser, né, ele é uma base líquida, enfim. Ele não fica... Ele não fica, se você deixar fora da geladeira, ele vai dando uma amolecida. Mas é bem diferente do inhame. Você fala que tem chuchu aí, gente. Menina, esse fica mais parecido com o brigadeiro. O outro parece o... Dá, dá. É. Isso aí. Amei. É o que eu mais gosto. Carol, que receita linda. É que bom que você gostou. Vamos enganar a criançada toda, não tem leite condensado, adoçante da sua preferência não tem açúcar, baixíssimo carboidrato, é só escolher uma fonte do chocolate sem o açúcar também. É boa, né? É, eu geralmente uso 70%. Arrasou. E aí só... E é muito bom. Felizmente que eu estou na TPM, não quero estragar a dieta, faço brigadeiro e como. Mas vai muito bem. E olha, o de abacaxi vai acabar, porque esse negócio é uma delícia. Eu vou deixar o contato da Carol, tenho que voar, que estourei tudo que pediu que não podia. Meninos de vocês, hein? Experimentem. Esse é o meu pratinho, depois o Murilo vai levar lá para o meu camarim. Amei. Façam. Mamães para as crianças, vai ser assim um sucesso. Vai lá no diamond, underline, gourmet, arroba diamond, underline, gourmet, você encontra o trabalho da chefe Carol Martins. Obrigada pela oportunidade de novo estar aqui. Parabéns, você arrasou. Obrigada, gente. Foi muito legal, muito divertido. Até a próxima. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol.